Os filhos do comentário, né, nascizitane, eu vou, sendo agora ética, é minha tremática, de lá dia, que eu hoje não potei ir até teu prama, mas isso, e não pedi a potinicoênia, o panda esse, que é que tem esse tínicoênia, vou estar esse tínicoênia, e todos os filhos, e todos os homens, são muitos homens, e eu, com a Alemanha, tenho grande agência, e eu, como a Alemanha, faz alguma coisa assim, eu não era um homem, que é 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 um homem, eu tenho muito tempo, porque eu vivo em Brasileia, e eu me disse, mamãe, eu vou, para trabalhar, porque ele morreu aqui, que é um homem, 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 Se toquerós, que é bom, se prep na extora capuz, beca crônia, o de Tom Vlepo, não é o Tom Vlepo de foto, estou no Facebook, que é esse, é bom, é no equipe, cadê meras que foto? A Iosmo, é o Iosmo, sério, mana e tine, o Tom Vlepo, minha foto, minha pediama, é algo que nos veem com o próprio, mas quando eu vi as coisas que eu vi, antes de 4 ou 5 meses, eu me lembrei aqui, eu me lembrei aqui, eu me lembrei aqui, eu me lembrei aqui, eu me lembrei aqui. Você me lembrei, você tinha a possibilidade de falar? Não, não tenho me lembrei aqui. Você me lembrei, mas muito, você me lembrei, me disse o outro Sossovios, quando você lembrei, você me lembrei? Muito bem, eu lembrei, você me lembrei, você me lembrei, né, eu lembrei aqui tudo, é o meu pai foi assim, tem uma pesada de um todo o césar, tem um CTL, tem uma pesada, tem um até vendo tudo oaction deláfico, uma olhadaceğiz, não me lembrei, Damn, é um totalmente feats muito sincero. lhe lembrei, algo que me lembrei, você me lembrei, você me lembrei, você me lembrei, É, aqui, digamos, a Lata Procec, a Lata PDA, e me veja, por ter, aqui, a Ponicro, Pondas, a Gapur, Cipolita PDA. O produto Gamo, e também, poliomofoegne, cineclicia ortodoxa, emacrono G2 de Brasília, na Borina e de Marte, da documentação, e aqui, da Neurocida, do Oficopelite, poliomofoegne, poli cali, evo me megalha estijia, me astoto Gamo, e que nem nos gamos poli aplos, que, magime, ato Andrasmo, que peçane monoestasi aqui, que pegue na queitai tuna delfito, ela peçane aqui, detonida, de prolava na toidó, que, e chegue, a pomicrópedi, e que, díu, pramata, o Pondas, ékane poli cala, enas, ine, megalos, geografos, geografizzi, ta cádra, aftá, poehe, semucia, te aftá, ta geografizzi, pára, poli cala, fana, ine, enas, antofos, poe, echi, vise, que, ine, enas, megalos, geografos, e, para a área que se se tira, é, é, non, a goreize e na puxar, panda, é, é, tamho, e, tamho, é, tamho, faze, tamho, e, tamho, faze, e, tamho, faze, tamho, faze, tamho, a, tamho, faze, tamho, a trabalho, O que eu não sabia que fazia trabalho. Eu sabia que aguarda e pularia. Você ajudou muito e economia, hein? Sempre me ajudou. O bebê sempre me ajudou. Por que você se separou com a primeira mulher? Não sei. Eu sei que eles são muito bons amigos. Como qualquer outro, quando algo não faz, você se separa. Eu vou te dizer que eu te amo muito, muito, muito. Ele é meu filho sempre, vai ser meu filho e eu não sei como eu não sei como você. Muito. E vou te dizer que não é isso que ele diz. Que o meu filho é um bom homem. E eu vou te agradecer muito. Vem aqui na Alemanha, né? Eu acredito que o filho é meu filho, eu vou te agradecer. Se eu quero ir aqui, eu vou ir aqui.